Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo da nossa série O Herói Lendário, galera. Estamos aqui dentro do bosque proibido e vamos continuar a nossa épica aventura, galera. Queria pedir o apoio da galera que curte a série, deixar aquele like que é muito importante logo aqui no início do vídeo e deixa aí alguma mensagem. Força, tio Venom! Continua a série até o fim! Vamos lá, a gente quer ver! Nós queremos ver, a gente quer ver. Bom, seguinte, vamos entrar aqui nessa porta, que é um lugar novo pra gente, mas dá pra gente continuar subindo. Olha só, já vamos usar uma coisa nova, galera. Beleza. Caraca, a ponte do rio que cai. Estão ligados, né? Na ponte do rio que cai. Agora vamos jogar de novo, eu acho. Não, ao contrário mesmo. Eu espero que seja o suficiente. Eu espero que seja o suficiente da força. Ok, tem outro aqui. Tem outro aqui. Aí, moleque! Eu já corto mesmo que eu quero ver o que tem aqui. Caraca, mano. Esses bichinhos são chatos. Esses bichinhos são chatos, galera. Seguinte. Façam assim pra matá-lo, galera. Tirem as asas deles e depois o enfrente. É a melhor maneira. Ali, ó. Tem mais ali. Tem mais um. Nós vamos desarmá-lo e... Queimba na gorduchinha. Ai, maldito. Corta. Corta, Veno. Boa! Ah, maldito. Então segura essa. Segura essa, virada do Santana. Outra aqui, ó. Não tomo mais nenhuma burduada de vocês, rapaz. Tá, antes de ir, eu quero ver se tem mais alguma coisa aqui. Opa, olha quantas rupias aqui, ó. Me gusta rupia. É o nosso dinheiro, galera. Essas rupias são o nosso dinheiro. Que a gente vai usar aqui pra comprar as coisas que a gente precisa. Beleza. Vamos virar pro lugar certo. Nice. Nice, ok. Precisamos de uma bola, galera. Precisamos de uma bola. Então vamos... O vento não faz nada com ela, tá? Só pra vocês saberem. A gente pode virar assim pra trás também. E abanar que ele vai. A gente não precisa mirar certinho onde tá o negócio, não. Beleza. Tá aqui a nossa bola. Ela tem um tempo limite, galera. Ela tem um tempo limite que ela vai gastar. Ou seja, a gente precisa pegar ela. Cara, vai ser difícil. Vai ser difícil, galera. Vai ser difícil. Não! Beleza, galera. Não vamos errar agora. Boa. Boa. Aqui embaixo tem um... 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 Um baú que eu vi. Nós vamos ter que pegá-lo também. Eita. Seguinte. Seguinte. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Sou o cara quando eu quero, né? Boa. Eu sou o mestre dos magos dos... Dos segredos, rapaz. Ih, uma árvorezona lá em cima. Temos que chegar nela. Temos que chegar nela, cara. Já tem esses tentáculos aqui das plantas... Das plantas... Das plantas... Pra querer nos atrapalhar. Não, Venon. Não, burro. Vai. Vai, Venonim. Força nisso. Boa. Boa, menininho. Ok. Ok, já entendi. Já entendi. Vai, 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 vai. Agora eu espero e se juntarem e troco pra próxima plataforma. Ok. Deixa eu analisar onde está a planta. Tenho que pular pra ali. E pular pra ali. Não sei se vai dar tão certo assim, galera. Sinceramente, não sei se vai dar tão certo. Mas... Vamos testar. Boa. Boa. Vamos entrar. Ali atrás tá cheio de rupis. Eu vou pegá-las. Opa. Consigo pular? Caraca, galera. Isso aqui é ruim. Isso aqui são carrapatos, velho. Eles deixam a gente muito lento. Muito lento. A gente anda muito devagar com aqueles carrapatos. Caraca. Beleza. Aqui temos que seguir um caminho. Esses pinhos vão nos obrigar a passar por um caminho. Beleza. Ok. Primeira bomba vai ser jogada aqui. Corre, Venom. Já temos uma... Ah, agora vai ser a bússola. Nós pegamos... Foi um... Um cinturão, né? Beleza. Beleza. Já temos o mapa e a bússola desbloqueados, galera. Isso é muito bom pra gente. Isso é muito bom pra gente. Tá. Será que eu consigo jogar a bomba ali do outro lado? Vamos tentar, galera. As plantas não deixam passar, eu acho. Eu acho que as plantas não deixam passar. Deixou? Quebrou? Quebrou? Por favor, diz que quebrou. 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 Ok. Por aqui não dá. Certo, galera. Acho que descobri o caminho. A gente tem que ir fazendo um zigue-zague aqui. Tremendo. 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 Ó. Enfim. Chegamos. Ha ha ha. E vamos abrir já esse baú que a gente aproveitou. Uma chave. A gente precisava muito dessa chave. Vocês viram que lá atrás tinha uma porta. Beleza, beleza. Vamos entrar aqui já. Já vamos mirar. É. É pra aqui mesmo. Eu não sei pra qual é agora, galera. Ah, é só voltar. É só voltar. Porque a gente só precisava da chave. Aqui em cima podia ter alguma coisa, né? Pra gente pegar. Beleza. Só voltar. E relaxa, maninho. Eu sou o cara. Droga, ferrou. Olha, olha, olha. Deixa eu dar uma banada aqui. Não soltam. Deixa eu meter o pé. Deixa eu meter o pé antes que eles grudem em mim. Já mato tudo de uma vez só, velho. Aqui é hardcore. Caraca. Crocodilo. Beleza. Vou meter o pé. Vou meter o pé. Bom, agora a gente pode ir pra aquele meizinho ali, ó. Ou então vir pra cá, mano. Mas tinha uma porta aqui, ali, ó. A porta com o cadeado ali, ó. Eu vou na porta com o cadeado primeiro. Eu aproveito e vou pegar as rupis que estão aqui dentro. Ele tá olhando pra cima por quê? Vamos ver por que ele tá olhando pra cima. Não mostra. Beleza. Beleza. Nós conseguimos abrir aqui. Haha. Rebentamos o cadeado. Ih, tem aquele bichinho aqui, mano. Tá. Precisamos chamar a nossa locomotiva. Vem rápido, vem rápido. Antes que o bichinho acorde. O bichinho acordou. Vai, maninho, vai. Antes que o cara chegue. Obrigado. Vai, vai, vai. Mora, vai, mora, vai. Beleza. Olha, galera. Aquele percervejo. Nossa, velho. Isso aqui é muito ruim. Esses bichinhos que agarram na gente. A gente fica pesado. Eu vou deixar a gente ficar pesado pra vocês verem. Agarrem mais. Cadê vocês? Ó. Ó como que eu ando. São carrapatos mesmo. Pronto. Tô quase morrendo. Tô quase morrendo, galera. Preciso de coração rápido. Urgente. Tô com coração e meio. Tá, posso pular pra qualquer lado. Obrigado. Cadê o carinha? O carinha tá aqui, ó. Deixa ele vir. Deixa ele vir, galera. Deixa ele vir. Não, não, não. Fica aqui, fica aqui. Maldito, velho. Filhote ratazana. Beleza. Vamos pra aqui, vamos pra aqui, ó. Cai! Viram? Viram? Viram, capelão? Deixa eu matar esse aqui já? Ele já fica fora de caminho. Dá coração. Boa. Ainda bem que tu desceu, mano. Ainda bem que tu desceu, cara. Obrigado por ter descido. Muito obrigado. Dá coração. Dá coração. Rúpia. Cadê o outro? Tá vindo o outro? Tá vindo o outro, não? Não. 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 Caraca, os dois esquivaram, galera. Deixa eu matar esse aqui. Deixa eu matar esse aqui já de uma vez. Beleza. Beleza. Faz mal. Caí, mas matei. Caí, mas matei. Agora já ninguém atenta a gente. Agora não tem mais ninguém pra atrapalhar. Boa, moleque. Boa, Venoninho. Beleza, já sei pra onde é. Como que eu faço? Como que eu faço ali? Galera. Ali, ó. Não tem como eu fazer de momento agora, não. Tem duas plantinhas e eu não tenho nada, nenhuma bolinha pra tacar nela. Então vamos seguir por essa porta aqui, velho. E... 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 Vai, vai com essa carinha de bonzinho mesmo. Olha o tamanho da mariposa. Ferrou. Ferrou. Vamos depenar ela, galera. Ai, coração, coração, galera. Coração, coração. Vamos desviar, vamos desviar. Ai, coração. Caraca, não consegui pegar. Deixa ela vir, deixa ela vir. Beleza. Vamos depenar. Vamos depenar. Agora ficou careca, mano. Meu Deus. Meu Deus. Ela é fábrica de... De porco espinho. Certo. Roxinho, roxinho que vem coração. Isso. E vem uma pena dourada. Vem uma pena dourada. Vem uma pena dourada. Moleque. Pula uma dourada. Ficará guardada em sua bolsa. Tem um carteiro que quer dar essas penas douradas pra noiva dele, galera. Isso é muito bom. Olha um baúzão. Caraca, já sei. Já sei. Vai ser um bumerangue pra gente poder bater naquelas duas plantas, galera. Tenho certeza. Tenho certeza. Tenho certeza. Um baúzão desse tamanho, mano. Tananana. Hahaha. Você obter o bumerangue lendário. Beleza. Beleza. Vamos equipar ele. Agora com o bumerangue, galera. A gente consegue dar cinco épicos golpes. Ou seja... Vamos equipar aqui o bumerangue. Aqui, ó. Eu acho que nós não vamos usar isso aqui agora aqui, não. Nossa, a vida tá cheia. Tamo de bumerangue novo. Ah, beleza. Temos que sair daqui primeiro. Temos que sair daqui primeiro. Vamos investigar a sala. Tá ali em cima. Já é aqui em cima, ó. Ó. Se liga, galera. Vou jogar ele pra trás, ó. Hahaha. Hahaha. Boa. Agora a gente consegue passar daquelas duas plantinhas que estavam cercando o caminho. Tão ligado, né? Ou não. Deixa aquele bichinho em mim. Deixa ele em mim. Deixa ele em mim. Tão bem. Meu Deus. Tem mais 500 aqui agora. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Beleza. Matamos um. Deixa eles virem. Deixa eles virem. Deixa eles virem. Beleza. Já foram lá pra baixo. Beleza. Beleza. Boomerangue. Boa. Boa, pinguinha. Não. Não vai viver, não. Não vai viver, não. Aqui é benarquia, rapaz. Ih. Plantas bombas, galera. Seguinte. Seguinte. Corta. Corta. Beleza. São plantas bombas, galera. A gente encosta nisso. Só morre. Porque ele tá muito longe. Ih. Deu ainda. Deu ainda. Deu ainda, galera. Beleza. Será que a gente consegue chegar ali com a ajuda da folha? Vamos tentar. Vamos tentar, galera. Caraca. Se Deus quiser. Boa, Venoninho. Boa, Venoninho. Caraca, a gente é muito jogador de Zelda, galera. Vai tomar banho. Vai tomar banho, mano. A gente é muito jogador de Zelda. Ainda pegamos o colar da felicidade. Ha, 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 ha. Beleza. Já vi, já. Eu sei o que o colar da felicidade faz. Já vou com a espada na mão. Ih, galera. Se liguem. Se liguem que eu só vou ensinar uma vez, hein. Só vou ensinar uma vez. Peraí, deixa eu só analisar aqui os fatos. Exato, exato, exato. Se liguem. Vamos derrubar a flor de lótus lá pra baixo. Ó, ela criou uma nova entrada, galera. E a gente aqui, boladão. Eu quero ter certeza que é pra lá mesmo que nós temos que ir. Se é só descer mesmo. Eu acho que é só descer, galera. Vamos descer. Morro não. Morro não. Quer ver na arquia. Morro nada. Ainda vou parar aqui na grama, ó. Ha, ha. Preciso de poções. Isso mesmo. Preciso de poções. Mais uma poçãozinha. Boa. Ganhamos o bumerangue, galera. Ganhamos o bumerangue. Um bumeranguezinho. Será que ele faz a folha voar? Será? Mano. Se faz, eu não sei. Mas se eu quero ver o que tem aqui atrás, eu quero. Vamos tirar esse carrapicho daqui. Isso, fica aqui desse lado. Como que eu saio daqui? Como que eu saio daqui? Nossa, esses carrapatos são chatos. Deixa eu desgrudar em mim. Deixa eu desgrudar em mim, galera. Deixa eu desgrudar em mim. Se eu desgrudar muito, eu começo a perder vida. Como eu ainda tenho um certo número pequeno, eu ainda não perco vida. Ó, deixa eu desgrudar. Deixa eu desgrudar. Tô me sentindo um ouriço cacheiro, galera. Olha. Olha pra isso. Olha. Caraca. Tô possuído, mano. Ha, ha, ha. Olha pra isso. Beleza. Vamos nos livrar dele. Morreu tudo. Agora não sei nem pra que lado era. Essas plantas aqui sugam nossa vida, galera. Elas drenam nossa vida mesmo. Elas são plantas do mal. Espíritos do mal. Sai, mano. Vai roubar, não. Vai roubar, não. Custei pra ter vida. Quer tirar minha vida? Ok. Ok. Ih, galera. Essa parte aqui é muito boa. Essa parte aqui é muito boa. Nós vamos andar na água com essa folha. Ih, tem um monte de bicho lá embaixo. Vocês viram? Esse pisoio tá ficando gigante. Meu Deus do céu. 10 rupias. Bom, galera. Eu acho que eu vou deixar esse nosso vídeo ficar por aqui. Que ele já tá ficando grandão pra caramba. Eu acho que com a minha espada Eu consigo cortar tudo. Me ferrei. Me ferrei. E tem um bicho aqui me atirando bola. Tá, preciso achar um lugar pra eu voltar. Cair dentro da água. Eu sou uma besta. Podia ter usado o bumerangue, mano. Agora eu vou ter que ir nadando mesmo. Ah, eu não posso passar muito tempo dentro da água. Eu morro. Ah. Temos que chegar até aqui. Nem é um caminho tão longo assim. Pra se percorrer. Nem é um caminho longo. Nem é um caminho muito longo. É um caminho até bem... Bastante perto. Bom, galera. Nosso vídeo vai ficar por aqui. No próximo vídeo. Que dure uma hora, cara. Nós vamos enfrentar o mestrão Que tá aqui no bosque proibido. Pessoal, deixa aquele like importantíssimo. Pra caramba. Eu agradeço o apoio de vocês. Muito obrigado a todos que assistiram, galera. Um grande abraço. Fiquem... Bem. Hahaha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri